Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar 6 coisas que eu prefiro pagar do que fazer em casa. Bom, gente, primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabem que é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever e, por favor, todo mundo que está assistindo, deixa o like nesse vídeo porque me ajuda muito aqui no meu trabalho com o YouTube, tá bom? Vamos lá, gente. Eu estava refletindo esses dias sobre, será que tudo a gente fazer... Eu sei que, geralmente, quando a gente faz as coisas em casa, compensa muito mais do que quando a gente compra, né? Mas será que todas as coisas são assim? Eu fiquei pensando e aí eu resolvi selecionar aqui 6 coisas que eu prefiro pagar do que fazer em casa, tá bom? Eu vou contar pra vocês o motivo de cada uma delas. Vamos lá. Primeira coisa é bolo de aniversário, gente. Eu só sei fazer um tipo de bolo de aniversário, que é o bolo de prestígio. E ele não fica muito bonito, ele fica gostoso, mas bonito não fica. E, assim, ele é bem pequenininho, eu só faço num tipo de forma, que é aquela de coração bem pequena. Se for pra fazer maior, já não faço. Já tentei, já fiz o bolo e aí eu cortava e saia isso do horrível. E, gente, entre pagar pra fazer um bolo e comprar os ingredientes e fazer, eu acho que sai mais barato você pagar. Porque o tempo que você vai gastar, o gás, o tempo que você vai usar pra ir no mercado, os ingredientes, a louça que vai sujar, eu acho que compensa muito mais pagar, gente. Eu acho que não é uma coisa, assim, absurda, sabe? Que não dê pra pagar. A gente ajuda ainda um pequeno empreendedor, alguém que precisa daquele dinheiro e não tem o trabalho. Eu acho que compensa. Comenta aqui alguma coisa que você prefere pagar do que você mesmo fazer, tá bom? A segunda coisa é corte de cabelo. Nessa quarentena aí, o que temos de gente cortando e pintando o cabelo, não é brincadeira, né? Mas eu não tenho muita habilidade pra isso, na verdade, nenhuma. Tenho muito medo de acabar cortando errado o meu cabelo. Então, eu não corto, gente. Ele tá quase um... mais de um ano sem corte. Tá precisando aparar as pontas. Mas eu vou esperar o salão de beleza abrir. Não quero me arriscar. A terceira coisa é declaração de imposto de renda. Eu sei que tem muita gente que fala que é super fácil fazer, mas eu nunca tentei. Eu sempre paguei pra um contador. Porque essas coisas, gente, de contabilidade, sabe? De mexer com o leão, né? Que falo de imposto de renda, de presidência, de coisas mais sérias. Eu prefiro delegar. Eu prefiro que outras pessoas façam. Eu tenho uma prima minha contadora que faz. Todos os anos ela faz. Eu sempre recebo. Recebo na minha conta quando é pra receber. Eu me sinto segura, sabe? Eu sei que tem como baixar um programinha e a gente tá fazendo. Mas eu prefiro que ela faça, porque se for pra lançar alguma coisa, ela já lança. Eu prefiro terceirizar esse serviço. Comenta aqui se você declarar imposto de renda, se você mesmo faz ou se você terceiriza, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai falar assim, não, Ana, é muito fácil. Não compensa você pagar. Mas, tipo assim, é uma vez por ano. Tipo, eu acho que eu pago 80, é 90 reais por ano. Então, eu acho que é um dinheiro bem investido pra eu ficar em paz com isso, sabe? A quarta coisa é lavar o carro. Uma coisa que a gente não faz é lavar o carro em casa, nem aspirar. Compensa, pelo menos eu acho aqui na minha cidade, compensa muito mais a gente levar onde que lava o carro, sabe? Porque eu acho que é 30 reais a lavagem simples e o carro volta muito cheiroso. Super vale a pena. A gente volta todo aspiradinho, volta inserado. Então, é um trabalho profissional. E o trabalho que dá, gente, liga a mangueira, e lava, e esfregue, e por dentro... Nossa, eu acho que vale bem mais a pena a gente tá pagando pra fazer esse serviço. O que vocês acham? Vocês lavam o carro de vocês? Vocês levam pra lavar? O que compensa mais? O quinto, a quinta coisa aí que eu pago, não tenho dó de pagar, eu prefiro do que fazer em casa, é depilação e sobrancelha. Assim, eu tinha uma época que eu parei de fazer sobrancelha, mas agora como eu tô gravando mais aqui pro canal, tô mais ativa aí nas redes sociais, eu gosto de fazer uma maquiagem e eu acho que a sobrancelha dá toda a diferença. Uma sobrancelha bonitinha, tô até precisando fazer. Tô esperando começar aí o mês pra receber pra ir lá. E eu faço isso, eu pago, eu não faço em casa porque eu morro de medo de tirar pelos indevidos, sim, eu tenho muito medo. E depilação também eu fazia em casa, a gente comprava a cera, tudo, mas vira e mexe eu ficava muito roxa, porque a gente não tirava nos lugares certos. E aí eu desisti, eu prefiro ir na profissional, porque aí eu acho que acaba ficando mais bem feito. E sabe que até pela dor eu conseguia tirar de mim mesma, sabe? Não era pela dor, mas é que ficavam vários roxos mesmo. Então, se a gente tem um dinheirinho, se a gente tem condições pra investir nisso, nesses serviços, eu não vejo problema nenhum. Eu tinha muito hábito de fazer as unhas de 15 em 15 dias, eu já cheguei até a fazer uma vez por mês. E eu quero dizer pra vocês que é um hábito muito bom, eu amo salão de beleza, vocês gostam de salão de beleza? É um hábito assim que se eu, quando eu tiver assim, bem estabilizada na minha vida, sabe, financeiramente, tiver ganhando melhor, eu quero colocar aí, pelo menos uma vez por mês, porque é muito relaxante. Tem gente que, eu sei que tem gente que detesta salão de beleza, mas eu acho o máximo. Nossa, é muito gostoso aquele clima, ainda mais fazer coisa no cabelo, sabe? Você deita lá e a pessoa mexe seu cabelo, eu amo. Uma coisa que eu investiria, vou investir um dia, é manicure pra fazer e também massagem relaxante. Gente, meu sonho é uma vez por semana ir lá fazer uma massagem relaxante. Deve ser muito bom, fala sério. Agora, a sexta coisa é selagem, né? Quem me acompanha aqui no canal há um tempinho sabe que o meu cabelo, ele é cacheado, porém ele é bem crespo aqui assim e ele é ondulado aqui. Então, eu faço selagem. Olha, a última vez que eu fiz foi em dezembro, já estamos em julho, né? E eu não pretendo fazer, eu acho que vou fazer só no final do ano, porque tipo, a gente tá em casa, não tá quase saindo. E estando em casa pros vídeos, eu consigo ajeitar ele com creminha, alguma coisa. Eu uso bastante óleo de coco, fiz um vídeo aqui mostrando as coisas que eu uso no cabelo, bem baratinhas, que compensam. E eu sei que tem selagens caseiras, botox caseiros que você compra pela internet, recebe, faz em casa, tem também progressiva caseira. Mas esse negócio de química, eu tenho muito medo. Vocês perceberam, né? Tudo que é pra mexer em mim, assim, na minha autoestima, eu tenho muito medo de fazer em casa. Eu prefiro terceirizar, porque se der ruim, minha filha vai ficar aquela coisa e minha autoestima vai baixar. E a autoestima tem tudo a ver com as coisas que a gente realiza, com o nosso trabalho, como a gente se vê. Eu acho que a gente tem que estar se sentindo bem, sabe? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquei muito feliz de fazer. Não esqueçam de comentar aqui alguma coisa que vocês preferem fazer do que pagar, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até o final. Quem ficou aqui até o final, coloca aqui a hashtag coisas que devemos pagar, que eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Ah, não deixa de me seguir lá no meu Instagram. Entra no meu grupo do Facebook também, vou deixar um convite aqui pra vocês, tá bom? Vocês, estando nas redes sociais, a gente consegue manter um contato muito mais próximo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!